Até a próxima Mais um Memória Sobrenatural Meu nome é Ulysses Deadline Sou criador de memória sobrenatural A minha história vem antes E antes fui formado ao obscuro Pedaços de minha formação tiveram êxito A isso e a isso hoje sou o que sou Andei nas trevas, ouvi demônios Eu pude sentir o vazio dentro do lado negro O silêncio perturbador das noites frias aos ventos mudo Os olhos do mal a observar a cada fresta A cada estralar de meus passos Eu senti a energia do que meus olhos puderam ver E o calafrio da morte cheirando a escuridão Aqueles que se foram deitados em lápides ali estão E aqueles em luzes andando na escuridão Chegaram a mim E ao olhar aos meus olhos Não tiveram a força para atacar Porque o único mal que viram ao olhar aos meus olhos Foi o próprio mal de teus reflexos O que eu vou gravar ao olho? O que eu vou gravar ao olho? É o teu mal de teus chelou Foi o teu mal de teus chelou E o teu mal de teus chelou O que é isso? 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 Isso aí pode estar ligado Agora ali tem algo Só que é impossível chegarem ali sem chance não tem como pra chegar ali... naquele lugar naquela casinha ali naquele lugar ali pessoal E lá em cima naquelas árvores é o bicho de sete Cara de lá eu tenho uma visão daqui Certo? E foi onde eu pedi autorização pra estar vindo aqui, fazendo uma... E olhando aqui o lugar. Bom, pessoal. Vim até o local. Vou estar desligando agora, porque essa câmera tá ligada já numa cota. À noite eu tenho filmagens pra fazer. Eu tenho que voltar e pôr ela pra carregar. E limpar o que eu fiz aqui de filmagem. Isso vai levar um tempo. Certo? Então, o que eu vou fazer? Cara, tem um bicho cruzando a água lá. Olha isso, a cobra. Se liga, a cobra cruzando a água lá, pessoal. Olha aquilo, ó. Cê é louco, mano. Eu falo. Cara, isso aqui pode até ter esse sucuri aqui. Cês não tem noção. Vim até esse pedaço aqui tentar jogar uma ré pra sair daqui e jogar mais pra cá com tudo. Que nada. O carro não sai num negócio desse, ó. Tô lá, 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 ó. Onde eu coloco aqui? Calma aí, pessoal. Tô com o pulso machucado aqui, tá? Foi legal aí de uma outra filmagem que eu fiz. Tá doendo demais aqui meu pulso, cara. Era pra ter posto um tensor aqui. Mas enfim. Segui aqui agora. Até o local. Certo? Ai, cara. Já tô pinicando os braços de passar naquele mato lá. Tá um pouco distante aí. Vocês viram que durante o dia eu acabei acelerando aqui. Porque tá distante, cara. E eu também não imaginava que ia estar tão distante. Mas esse é o caminho. Não tem jeito. Pelo mato lá, tá muito alto. Talvez seja mais perto lá, pelo lado do bicho de sete. Mas você é louco. É isso. Fazendo esse caminho aqui que essa trilha tá mais limpa. E só que chegar lá no local mesmo que o mato tá complicado. Mas eu disse a vocês que ia estar trazendo um facão. Nem trouxe. Não é fácil, cara. Você faz o vídeo durante o dia. depois ainda. Depois ainda tem que fazer o mesmo caminho de novo, cara. Esses caminhos todos esburacados. Não é fácil. No período da noite. Eu vou falar pra vocês, hein. Termina essa filmagem que eu tenho mais duas gravações pra fazer em lugares diferentes. O chão tá todo úmido. de ourovalho. De ourovalho. Só dá pra ver a marca dos meus pés que eu fui aqui. durante o dia. Aí já tem uma árvore bizarra aqui, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem alguma coisa brilhando ali no palanque, hein. Ah, é um pássaro. Foi. Cara, eu vi isso aí. Eu vi esse galho aqui, ó. Você é louco? Porque eu achei que era uma cobra querendo subir pra pegá-lo. Ah, minha nossa. Bom, pra quem lembra aí, durante o dia eu tinha até optado, pessoal, em cortar por aqui, ó, por baixo dessa árvore que daria de frente lá com o local. Talvez seria melhor pra andar, certo? Mas eu não sei não, hein. Eu acho que não é legal. Talvez seja por lá, pelo caminho que eu fiz, que deve estar até um pouco amassado o mato ali. Apesar que com esse orvalho, essa água que tem aqui, talvez ele subiu fácil, o mato. Mas quanto mais próximo dessa represa aí, já não é legal. Certo? Aqui foi onde eu passei, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Aí o mato tá amassado, ó. O local está lá. Você é louco. É isso. É seguir novamente esse caminho aqui, passar aqui por cima. Deixa eu acender a lanterna de testa aqui, pessoal. Que assim eu coloco essa lanterna de mão. Na cintura. Pra eu poder estar passando aqui por cima dessa cerca. Ai, cara, meu pulso tá ruim, cara. Não é legal. Ai, caramba. Equipamento em rosca na cerca. Olha aí, vai batendo, ó. Pronto, agora eu volto a outra lanterna. E dou continuidade aqui. Isso é louco, é biscuro mesmo. Isso é louco. A noite fica mais sombrio, pessoal. Mas é isso. Sem mais aqui, cortar esse mato, cara. Não é legal. Você é louco. Tem que se aproximar assim pelos lugares. Não é legal não, cara. Ah! 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 Represa lá embaixo. Você tá louco. E aquela cobra cruzando, cara. Ih, rapaz. Tem jacaré lá, hein. Tô vendo os olhinhos dele brilhando, ó. Olha lá, ó. Enfim, calma lá. Jacaré é o de menos. Tô vendo é sucuri. Você é louco. Vai virar aqui pra mim um minuto. Pessoal, durante o dia eu finalizei a filmagem aqui, certo? Fiz uns cinco minutos aí, tá? Pra ter um sentimento do local, ok? E, cara, tem uma caixinha de madeira ali que tem abelha dentro dela, cara. Eu me aproximei e falei, cara, não vou filmar isso pra mostrar. É óbvio que eu vou estar mostrando pra vocês agora. Certo? Aquelas abelhinhas pretinhas, bicho. Tudo na fala morimbondo. Mas, enfim, pera aí. Deixa eu olhar aqui. Não posso ficar vacilando aqui em capim também, ó. Porque eu tô exatamente no capim. Olha o caminho que eu fiz aqui, ó. No amassado. Enfim, é o que eu tinha pra dizer pra vocês. Depois disso aqui, fui até... Eu ia ter uns bichos voando na minha orelha aqui. Depois disso, fui até a Darkside. Foi onde aconteceu de estar saindo. Ela atolou daquele jeito. Eu achei que não ia sair. Quando eu coloquei a câmera posicionada em cima do barranco lá e saí com ela, cara. Foi sorte mesmo. Mas é isso. Deixou da continuidade aqui agora. Certo? Eu vou com essa lanterna aqui de peito. Ser louco. Cara, os bagulho vão enroscando. É isso. Estou no lugar. É... Não é fácil, hein, pessoal? Vocês acham que é fácil? Não é? Vou estar abrindo aqui agora. Ai, cara, meu pulso. Eu peço licença aqui do local. Deixa eu analisar primeiro o chão e até telhado, cara. Um lugar desse pra ter cobra enrolada. Aquela caixinha. Pode esconder algo aqui. Essa caixa aqui, ó. Tem abelha. Opa. Cara, por sorte, elas estão tudo lá pra dentro, ó. Mas durante o dia eu tava ali nessa boquinha aqui, ó. Aqui, ó. Ali dentro tem uma caixa de abelha, pessoal. E é bom que elas fiquem quietinhas ali mesmo. Até porque tá frio, isso é bom. Bom, lenha no chão aqui. Certo? Deixa eu pular outra lanterna. Você é louco. Existe algo aqui próximo a mim? Que está vendo a minha luz? Que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Existe algo ligado ao passado aqui nesse local? Deu um calafio forte agora. Tô vendo? Ah, muito pernilongo, hein? Tô vendo que o telhado também anda estourado, ó. E não é normal. Dá uma olhada, ó. Olha lá, ó. Com certeza foi pedra que veio de cima. Olha isso, ó. Tá vendo aqui? Não é normal. Certo? Não foi... Rachou, sei lá. Soltou. Certo? Então, algo que também acontece aqui, ó. Com certeza. Se comunique comigo, o que há aqui no local? Você é louco? Ah, tem um pernilongo me incomodando aqui, pessoal. E é demais. Se comunique comigo aqui, espírito. Existe algo aqui neste lugar que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Tá aqui próximo a mim? Você tá próximo a mim aqui? Bom, 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 bom. Um... Hum... Hum... Cara, escuta isso, tem algo próximo a mim aqui, pessoal. Ai, meu Deus, cara, tem algo próximo aqui. Cara do céu, eu tô inteiro arrepiado, pessoal, olha aqui. Vamos mostrar pra vocês, olha o jeito que tá enrugando aqui, pessoal. Olha isso aqui, enrugado, cara, olha o jeito, cara. Olha isso, opa. Cara do céu, seu louco. Cara, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, impressionante, olha a porta, olha a porta, olha a porta, olha a porta. Olha a porta, cara. Eu tô inteiro arrepiado, cara. Eu tô inteiro arrepiado. Dá uma olhada nisso, cara. A forma aqui, ó. Cara, impressionante, olha isso, cara. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, e tem umas abelhas bravas aqui, olha aqui, ó. Cara, e não quer abrir? Cara, não abre, cara. Cara, você é louco? E aquele monte de abelha ali, cara? Opa! Escuta isso, escuta isso. Cara, essa lanterna de teste já não tá mais aguentando, pessoal. Deixa eu desligar. Você é louco? Ai, minha nossa. Opa. Opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada. Olha isso. Olha. Ai, minha nossa. Cara, você viu isso arrastando aqui, ó. Olha isso. Cara, você é louco? Cara, vocês viram o clove ali, cara? Minha nossa. Cara, e aqui, ó. E aqui, cara, o que aconteceu aqui também, ó. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, minha nossa, cara. Eu vou olhar ali, cara. Cara, o que aconteceu aqui? Cara, o que aconteceu aqui é a nossa? Olha isso, olha isso. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Cara, você é louco? Cara, olha isso. Olha isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL